Muito bem, volto com informações da área policial, um homem foi morto a tiros na cidade de Teixeira, no sertão do estado. Foi ontem à tarde, a vítima identificada como Fagner Motos foi executada por homens encapuzados em um carro branco que estacionaram em frente à oficina dele e simplesmente abriram fogo, dispararam várias vezes. O SAMU foi acionado, mas apenas constatou a morte. A polícia militar isolou a área até a chegada da equipe da perícia para poder realizar os primeiros levantamentos e iniciar a investigação. Até o momento, não há informações sobre a motivação desse crime ou a identidade dos autores. Além da oficina de motos, Fagner trabalhava como consultor em uma empresa de proteção veicular. Mais um trabalho para a polícia aí, né?